Música Salve rapaziada, Razuca aqui com o Deizio Atari e os bichinhos doentes aqui no Lego World Lego World não, Lego... Ó, 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 de novo, ó, aquele cara tá ali flutuando, ó Ele acha que eu não tô vendo essa paranormalidade, ó Ele vai cair e vai se arrebentar, ó Filha da mãe Do... Lego Jurassic World, né Tem um bichinho doente aqui, ó, eu não aguento ver isso aqui, gente Ô, você não merece, criatura, você não merece Vamos ajudar ele aqui Animal doente, o... bola aqui, bola no... bola no rabo, é o bola no rabo esse aqui Não sei o nome direito Esse lazarento Bom, a primeira coisa que a gente faz é mergulhar nesse estrume aqui Que você vê que é um estrume de animal doente, né Beleza, aí vai liberar pra gente dar o que? Os nutrientes Que é o que? A banana A folha e o cogumelo pra dar um alucinógeno legal ali, um... né? Um analgésico, efeito analgésico Vamos procurar essas paradas aqui Vamos usar o Eric pra espantar, espero que esteja aqui Não, bloco de ouro, não quero bloco de ouro Sai daqui, bloco de ouro Tá Então em vez disso Vamos chamar um dinossauro aqui Ah, não precisa Vou chamar o meu... Bebê Triceratop, pronto E aqui Quebrar aqui Aqui também não... aqui também não tem nada a ver Tá, beleza Aqui a gente vai usar um Velociraptor Não dá pra spawnar Velociraptor aqui E por quê? Quebrar Ih, achei a banana Boa, Triceratopzinho A banana já tá na mão Ih, a banana já tá na mão Não, ficou estranho isso aí que eu falei, hein? A banana já tá na mão, nada Tá é o caralho Deu na mesma, né? Pera aí Agora vamos pegar um personagem que tem a corda No caso eu vou usar o Barry, porque eu gosto do Barry Puxa, Barry, puxa Ah, o cogumelo tá aqui Faltou a folha Faltou a planta, né? Sem a planta Deixa eu pegar aqui, então Pode tá lá em cima também, vamos ver Vou entrar aqui com o Eric Olha, caraca, que puta chute Chute certeiro, né? Calma aí, vamos colocar aqui o Billy Vamos planar pra lá Planar pra lá Beleza Isso tá salvo, bichinho Aqui, ó Aê, bonito Levanta Vem Vem, monstro Aê, o sexto dinossauro Sexto dinossauro doente Agora só faltam quatro Só quatro, gente Olha que tá ficando bonito isso aqui Tudo preenchidinho No próximo vídeo a gente continua aqui No território de Jurassic Park 3 Pegando tudo que tiver Valeu Você inscrito no canal Muito obrigado Amo vocês Até o próximo vídeo